Fala galera! Neste vídeo, vamos mostrar o caos que se encontra em Espírito Santo. Olha o que o pessoal estão fazendo na lojas americanas. Não, não olhe não. Não olhe não. Boa! 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 A polícia mudou o que? Eu tinha de tomar. Eles quebraram eles, né? Puta que pariu, velho. Puta que pariu mesmo. Essa greve da PM fez muito caos. Isso é um possível arrastão. Tem o organizando. Tchau. 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 Tchau.